E aí pessoal, tudo bom? Hoje no programa vamos falar sobre Peggy Carter, aquela série que está bombando no Netflix. Também vamos falar sobre por onde andam dois artistas que já foram bem conhecidos. E o Matt Gala, será como foram os looks dessa vez? Vamos começar então pelo Matt Gala. Todo mundo sabe um pouco do que é. Então nós separamos aqui alguns looks que estão chamando a atenção, bem bizarros, né? O tema desse ano foi a moda tecnológica e as pessoas levaram muito a sério o tema, realmente. E eu vou falar aqui, ó, o look da Beyoncé. O que vocês acharam do look da Beyoncé, pessoal? Pra mim, de todos que estão lá, era a única que estava bonita, tirando a outra que você... né? É, assim, da Beyoncé eu gostei também. Mas eu achei que ela está coçuda, eu gostei. Ela é bonita, qualquer coisa está tudo bem. Pra mim, quem roubou a cena realmente foi a Claire Dennis, que está com esse vestido aí que vocês estão vendo. Ele é brilhante, então ela usou essa aposta tecnológica, né? E o vestido dela era um vestido bem volumoso e aí no escuro ele começava a brilhar. E muita gente falando na internet, achei lindo. E vocês? É, de tecnologia acho que foi o mais evidente. Não foi criativo e não foi bizarro. Tão bizarro, né? Tão bizarro. É, porque de look bizarro a gente sabe que o match é incrível. Não, vamos falar em look bizarro, que foi a Lady Gaga. Olha a foto da Lady Gaga. E o salto? Não, como ela consegue andar com esse salto? Gente, eu não consigo andar nem com um salto pequenininho e ela andando com esse salto super... Sou a Lady Gaga. Não, mas a Lady é uma drag queen, então a gente sabe que ela consegue qualquer coisa. É, mas eu achei bizarro. A Madonna. A Madonna, ela sempre diva nos eventos, mas dessa vez ela foi com o bumbum de fora. Ela divou. Ela divou. Ah, a pessoa aparece com o bumbum de fora. Gente, eu acho desnecessário. Gente, o assunto não dá pra não rir, é sério. Tem muitos grupos assim, acho que ele faz todos. A gente podia falar, a pergunta, qual é a tecnologia, né? Dessa parte do bumbum de fora, né? O que ela quis expor com essa tecnologia? Eu acho que é um estilo do calor, assim, você pode ir nos eventos e se sentir bem refrescado. Não, tem ar-condicionado, né? Deve facilitar. Deve ser isso, deve ser isso. Bom, tem muitos looks engraçados, looks que realmente estão bonitos e a gente poderia falar de todos aqui, mas como são muitos, peço que vocês acompanhem na internet, se você quiser mandar alguns pra gente que vocês gostaram, chamaram a atenção, mandem sua opinião, mas eu acho que esses foram os que mais chamaram a atenção e valem a pena ser falados aqui. É, e se qualquer coisa também, o Gloss, vocês conferem lá nele, o gloss.com.br, porque ele fala tudo dos artistas, e como a gente acompanha mesmo, o dia que ele quiser aparecer aqui pra dar um beijinho na gente, a gente tá fazendo uma campanha no Snapchat, inclusive todo mundo aqui apoiando pra que ele dê um beijo pra gente, e aí lá vocês acompanham tudo de celebridade, aqui é só uma jogadinha que a gente faz. Posso ir pra série? Vamos. Gente, eu tava louca pra falar dessa série desde a semana passada, que eu tinha assistido todos os episódios no fim de semana, tudo bem, mas é que essa semana eu também assisti o Capitão América, e simplesmente Peggy Carter tem uma cena incrível, spoiler, já tô avisando, vamos lá, tem uma cena incrível com ela, e é muito bacana, falando um pouquinho dessa parte do Capitão América, do que está aparecendo, entendeu, e tudo mais. E o mais interessante realmente é que no filme do Capitão América, que é incrível, bateu em gênero com Batman vs Superman, porque pra mim foi horrível Batman vs Superman, poderia não ter existido, Capitão América com Homem de Ferro foi incrível. Vocês assistiram? Nem perguntei, né? Não, ainda não. Não, se vocês precisam, assim, é um filme que fala muitas histórias, mas tem outros personagens lá, outros super-heróis, que roubaram mil vezes mais a cena que o Capitão América e o Homem de Ferro, é que é clássico, né, tem as capas das histórias em quadrinhos, então a gente fica muito extasiada vendo o filme. Porém, outros personagens super-heróis vão roubar bem mais a cena e vale a pena. Voltando pra Peggy Carter, eu separei cinco coisinhas que eu acho incrível. Primeiro que a Peggy é a namoradinha do Capitão América, ele, pra ela, né, ele morreu, e ela fica vivendo a vida dela, e ela faz parte do exército, e ela continua, então, assim, ela acaba continuando trabalhando com o exército, e ela vira uma espiã, ela faz todo esse trabalho. Imagina, na década de 40, com vários homens ela atuando, então, assim, é um pouco de feminismo, sim, porque ela fala, ah, tudo bem, ela sofre maior pressão em cima dos moços, né, cobrando ela e tudo mais, mas ao mesmo tempo é super legal, porque ela sempre tá muito bem vestida, luta bastante e é muito inteligente. Então, assim, é uma série de espionagem que vale a pena conferir, e ao mesmo tempo ela tem parceria com Jarvis, que é o braço direito do Howard Stark, que é o pai do Tony Stark, do Homem de Ferro, e que é muito bacana, porque mostra realmente que a parceria com o homem é importante. Então, a série tem seus pontos altos, assim, que eu acho incrível. Vocês não assistiram também, né, vocês estão faltando comigo. Não, a gente tá faltando tempo. Eu já sei, a gente vai fazer uma sessão Netflix, assim, de segunda, vamos fazer? Segunda-feira, tá bom. Mas tá na minha listinha, eu ponho sempre a você a listinha no Netflix, né, tá na minha listinha. Não, mas vale muito a pena. E tirando também que o Howard Stark, que faz, né, o pai do Tony na série, é feito pelo Dominic Cooper, que é um dos atores que eu mais gosto, vocês estão vendo aí o filme, a foto, ele faz muito bem o papel. E eu quero aproveitar e vou mandar um abraço pro Pedro da Lustre Zirier. Ele falou comigo hoje, quinta-feira, né, o programa vai amanhã, sexta-feira, exatamente sobre isso, porque ele curte bastante quando eu faço minhas críticas de filmes e séries, e ele também é apaixonado, é um geek, ele falou que geek agora é hype, então a gente está super em alta. Eu quero mandar um abraço pra vocês, sempre que você também tiver alguma crítica, ele desenha muito bem, se tiver alguma crítica, alguma observação, manda pra gente, a gente tá aqui pra observar vocês e também pelo Twitter. E agora, falando sobre artistas famosos, que já foram famosos, na verdade, vocês lembram da Luca? Ô, eu tô nem aí, né, eu tô nem aí. Foi um clássico. Essa música foi um clássico, realmente. Na verdade, é até bacana a gente falar que essa ideia de falar sobre artistas que deram uma sumida, veio uma conversa entre a gente, a gente estava conversando e a gente falou, nossa, mas por onde andam alguns artistas? E a Luca, ela deu uma sumida, né, depois de Tô Nem Aí, ela até teve mais uma música de sucesso, assim, mas aí, depois disso, ela deu uma sumida por causa da filha dela, né, ela falou que era, ela ficou grávida, ela falou, não, vou cuidar da minha filha, não vou mais investir tanto na minha carreira artística. Só que pouca gente sabe, é que depois que a filha dela, que ela, tipo, já tá agora um pouquinho maior, ela voltou já há alguns anos, já, ela tem quatro CDs gravadas, né? Caramba! Quatro, não é serpente. Eu só conheço aquela única música dela, pra falar a verdade. Que vamos ouvir, né, porque pode ser um ícone pra... É, por favor. Nostalgia. Ela tem quatro CDs gravados, então aquele foi o primeiro, ela já tem outros três, e pelo que eu tava lendo na internet, ela tem, ela bomba bastante em Portugal. Eu não entendi direito qual a relação, se ela já foi pra lá, não consegui, eu juro que eu pesquisei, mas não encontrei ela. Ela tem disco de ouro em Portugal, ela tem um CD dela que foi lançado em Portugal, e aí, ela atualmente, recentemente, tem um quadro do Faustão, que ele tá levando alguns artistas mais antigos, assim. E aí, ela foi, cantou Sonem Aí, faz umas duas ou três semanas, e aí, agora, ela tá com um projeto acústico no YouTube, assim, ela grava vídeos e posta no YouTube. Vamos até ver agora um trechinho de um vídeo que eu separei. Bom, gente, vocês viram aí um pouquinho do trabalho da Luca agora, e aí, me veio, na verdade, outro dia, a Juliana perguntou pra mim, e o Vini? Vocês lembram do Vini? É verdade. Mexe a cadeira? E o Vini? Ah, eu achei que ele mexe a cadeira. Mexe a cadeira. É verdade, hein? Então, eu também tava conversando com outro Vini hoje, que é o Vini, nosso câmera, e aí, ele falou pra mim, ah, ele é DJ, o Vini sabia disso, que ele é DJ. O Vini também é um cara só. O Vini, ele é quase o produtor, né, James? Ele é o produtor mesmo aqui, ele faz o programa. Mas, então, aí, pelo que eu pesquisei também, ele tem um trabalho, ele nunca parou no meio musical, por exemplo, ele deu uma sumida. Mas ele fez alguma outra música, assim, você mexe a cadeira? Não, então, de sucesso foi aquela, o grande sucesso dele foi aquela música, só que ele continuou na área da música como DJ, e também não foi só como DJ, depois daquele sucesso, que é uma música pop, vamos dizer assim, ele tentou carreira com rock, e, pelo visto, não deve ter rolado, porque a gente não ficou sabendo muito sobre o assunto. Ele continuou como produtor musical, e aí, recentemente, ele lançou um novo projeto com amigos, que agora é Vini, só um minutinho, por favor, é de samba e reggae. Gente, ele tá bem eclético, né? De mexa a cadeira pra rock, todos os estilos. E agora é reggae. Qual será o próximo? Ópera. E aí, tem um teaserzinho nesse projeto também, que dá pra ver que o estilo dele tá totalmente diferente de antes. Vamos ver. Deixa eu te amar, faz e conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Caramba, hein? Tá diferente mesmo, hein? Diferente, hein? Não esperava. o estilo é muito diferente. E a gente vai continuar em outros programas com esse Por Onde Anda, se vocês quiserem saber Por Onde Anda um artista, tiver alguma sugestão, enviem pra gente que eu vou dar uma pesquisada pra vocês. É, e mais focada no mundo da música mesmo, que é o que a Amandinha gosta bastante, existem aqueles artistas de um sucesso só, ou que mudou também o ritmo, ou que alterou a vida e tudo mais. Se tiver alguém que vocês queiram saber, pode ser até regional, porque a gente tenta pesquisar, né? A gente não garante, mas a gente tenta pesquisar. No programa passado, a gente falou sobre dicas de Orlando, então, como a gente vai recebendo alguns vídeos de algumas pessoas, a gente vai criando a pauta em cima desse vídeo que a pessoa mandou, foi muito bacana, ela fala de compras em Orlando, ela tem uma página no Face, alugue casa em Orlando, é alguma coisa assim, depois a gente vai colocar aqui pra vocês escrito, e ela conhece tudo, tem casa lá, faz as compras, já foi pra Disney várias vezes, e hoje, inclusive, ela traz uma dica de compras pra você, confira. Olá, pessoal do Diário do Grande ABC Mix, tudo bem? Minha dica de hoje é pra você que vai pra Orlando e pensa em fazer compras lá, né? A gente tem, lá você vai encontrar dois outlets que são os mais famosos, que é o Lake Buenavista Factory, localizado ali na região de Lake Buenavista, que pra mim é muito melhor, porque ele é um outlet menor, e consequentemente menos gente, tá? Então você nunca vai encontrar aquilo lotado, e você tem os dois premiums outlets, que são os mais famosos, né? E só que é lotado até a meia-noite, né? Principalmente nas épocas de final de ano, que você não consegue entrar, e em julho. O resto do tempo ele também é cheio, você encontra, são todos os outlets a céu aberto, você encontra preços bacanas, lojas super conhecidas, eu acho que vale a pena uma visita, tá bom? E num dos prêmios você encontra a Vitória Secret Outlet, com uma super promoção, com, enfim, se você gosta de fazer um verdadeiro garimpo, é ali que você vai se achar, tá bom? Beijão a todos. Ana Paula, muito obrigada, e sempre que quiser mandar uma dica pra gente, a gente vai receber com muito carinho, e se você também tiver alguma pergunta, já sabe que aqui é conexão total. E também mais uma dica, olha, vai ter show do Lulo Santos, aí já vão conferir umas imagens dele, no Clube Atlético Aramaçã, dia 14 de maio, às 21 horas, ingressos de preços variados, sócios vão pagar metade. Então vale a pena a dica, até porque Lulo Santos não é qualquer dia que tem aqui na região, né? E a Amandinha, louca por uma monas assassinas, é isso? Sim, aí é como vocês devem estar sabendo, agora tá rolando, né, esse musical, que reúne várias pessoas bacanas, inclusive, no começo, até a família deles assistiu, falou que tá sensacional, e tá rolando, por enquanto, pelo que eu vi, aqui em São Paulo, até o fim de maio, vai continuar, e tá no teatro, é no teatro Fê Comércio, na Sala Rua Cortez, na Bela Vista, em São Paulo, e aí, confiram, que eu vou conferir, é, dia 15. Estamos animadas, vamos juntos ver, e o que me chama muito a atenção é o Yuji, nessa, interpretando o Bento, gente, deve ser sensacional. É o Yuji? É o Yuji. É, eu só falo que o Mamonas Assassino, na época que existia o Mamonas Assassino, meu pai não deixava nem ouvir as músicas deles, então imagina, eu era de uma religião, ele não deixava nem ouvir, eu sou apaixonada realmente por Mamonas, eu acho que é eterno, eles vieram não com um sucesso só, o sucesso deles é pra vida inteira, aí é a grande diferença. Então, essa semana, a gente ainda gravou uma reportagem, a Amanda foi lá pra Rio Grande da Serra, porque é aniversário da cidade, de 52 anos, então, parabéns pra Rio Grande da Serra, e você pode acompanhar lá no site, dgabc.com.br, barra TV, então dá o seu clique, compartilha lá a nossa reportagem. Reportagem não falta, né, e fora as mídias sociais, né, Mandinha? Sim, por favor, não deixem de seguir o nosso Instagram, nosso Instagram não, desculpa, nosso Twitter, dgabc, underline mix, mas quem sabe o Instagram, né, gente? começando a bombar uma, a gente vai pra outra. E entre em contato com a gente pra mais ideias de pauta. É isso aí, até o próximo programa, nessa conexão, e lembrando sempre que é você que faz o programa, você que conecta a gente em todos os assuntos, a internet coloca algumas informações e a gente vem aqui repercutir. É isso? É isso aí. Então tá bom, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.